E nesse momento nós estamos em contato com o César Aiello, que é o presidente da Fundarte, Fundação de Arte e Cultura do município. Agora, César, parece que o Ministério Público está investigando aí os preços, né? Essa diferença de preço denunciada que o Ministério Público atuou. Agora nós gostaríamos de saber qual que vai ser sua posição a partir de agora. Porque eu tenho que revelar a você que temos informantes e que realmente os custos, né? Eles são bem diferenciados. Agora não sei se você vai fixar a posição, alegando e justificando e tentando provar que os custos são normais, ou se você vai pedir um afastamento para evitar qualquer tipo de interferência nas apurações. César Aiello, bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia, ouvintes. Ah, Madalena, eu queria só dizer o seguinte, que nós não recebemos ainda nenhuma comunicação oficial do Ministério Público. Essas informações que estão sendo vinculadas só foram vinculadas pela imprensa. E é isso que a gente vê. Agora, no sábado, eu já tomei uma decisão de me afastar do cargo de presidência da Fungerte, para que haja uma sindicância e apuração dos fatos aí, para não atrapalhar, né? O governo do prefeito Marcelo Barbieri. Eu já estou afastado da presidência da Fungerte, irrevogável, para que haja essas considerações sobre esses fatos ou coisas aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Ministério Público ainda não se manifestou oficialmente. Agora, quer dizer que a primeira vez que você está falando em afastamento, quer dizer, é o primeiro momento que você fala que você está afastado do cargo? Não, é a primeira vez, porque foi no sábado que eu tomei essa decisão, e até as pessoas vão agora, a prefeitura vai comunicar toda a imprensa, e eu estou comunicando agora, em primeira mão, que eu já estou afastado da presidência da Fungerte. Bom, é essa, viu, Luiz, a nossa opinião de que realmente deveria acontecer, né? Para que, eu acho que sempre quando há uma denúncia, né? Eu acho que a lisura, eu acho que realmente o bom senso é a pessoa que está à frente pedir o afastamento, para que não haja nenhum tipo de interferência. Eu acho que isso já é um ponto realmente de vantagem. Agora, Nessas diferenças que foram denunciadas, que você não recebeu ainda pelo Ministério Público, você já chegou a analisar também? Porque realmente, dentro da Fungerte, eu tenho também minhas informações, e disse que realmente tem diferenças, mas são diferenças consideradas normais, em função, principalmente do dia, hora, enfim, do mês que acontece o evento. Qual que é a sua alegação? O que você vai alegar a hora que você receber esse comunicado do Ministério Público? Então, a hora que nós recebemos, nós já estamos totalmente preparados e tranquilos quanto a isso. Isso que você falou é correto, então a gente vai partir a nossa defesa por essas considerações, entendeu? Porque colocação de valores de shows, são questões de mercado, de colocação de shows, então varia muito. Pode ser que está uma variação muito alta, mas existe essa variação. Então é isso que a gente tem colocado e vai colocar na nossa defesa. Está aí, portanto. Tem alguma pergunta, Luiz, o Aiello está aí, Nancy, o César está aí? Porque eu acho que é importante a gente não deixar nenhuma dúvida, né? Porque eu acho que essa postura é realmente a postura adequada a todos os homens que exercem o cargo público. Qualquer dúvida tem que vir o afastamento e quando voltar, se voltar, volta com a cabeça erguida. Está certo ou não? Dizendo que realmente, olha, a minha postura é essa, a minha posição é essa e está provado aí que realmente não há nenhum tipo de, vamos dizer, de beneficiamento. Mas isso tem que ser provado e, logicamente, assinado embaixo pela justiça. É, esse caso não há nem como levar o caso à frente, né? A justiça, o Ministério Público, quem estiver à frente da investigação, que tem que analisar realmente a documentação, a justificativa apresentada pelo César, pela Fundarte, e fazer a sua própria análise, comparar aí com outros eventos, com outros contratos, né? Com a história desses grupos que estão aí prestar em algum momento serviço a Fundarte, ou seja, a justiça tem que se municiar e dar o seu parecer. Não há como a gente tomar alguma conclusão a princípio. Está aí, portanto. Muito obrigado. Você teria alguma coisa que você gostaria de dizer aqui no programa? Não, acho que é por aí, viu, André? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e vamos aguardar agora as investigações. Está certo, então. São sete horas agora, pontualmente, quarenta minutos. Portanto, veio ao encontro daquilo que a gente pensa como jornalista e como cidadão também, né?